Você tem que eliminar o máximo de oponentes do outro time, encostar na bandeira e gritar a bandeira. Tá ok? Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer um experimento de como é que funciona o jogo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, ficam as bolinhas. Todo mundo tá vendo? São dois tipos de arma. Aqui fica a bolinha, ela desce aqui. Já tem umas aqui. O que você tem que fazer? Você tem que panpear, você tem que puxar aqui, ó. Puxar e voltar até o final, bem rápido. E o que a bolinha vai fazer? A bolinha vai descer aqui, tá ok? O que você não pode fazer? Você não pode panpear e panpear de novo. Porque quando você panpeia duas vezes, tá? Desce uma bolinha aqui e você não atirou e panpeia de novo, desce uma segunda bolinha. Não, ela faz o que a gente chama espremedor de batata. A gente apelidou isso. Na verdade, ela vai espremer. Presta atenção aqui. Ela vai espremer essa bolinha em cima da outra. Vai chegar um ponto que vai entupir. Tá? Então, como é que você tira a dúvida? Se você não sabe se panpeou ou não, ou seja, se uma bolinha está na agulha ou não, você aperta o retiro. Se ela não saiu, ela não tá na agulha. Correto? Todo mundo entendeu? Que é realmente muito importante. Panpeou, atirou. Panpeou, atirou. Não sei se eu panpeei. Atira. Esse equipamento aqui, ele é pra pegar, ele é o do jogador que vai à frente. Vocês vão ter que se dividir entre o jogador que ataca e o jogador que defende. Eu tiro todas as dúvidas no final. Correto? Então, esse equipamento aqui tem uma linha de tiro de 10 metros. Tá? Pode ir mais, mas ele tem uma linha de tiro de 10 metros. Tá? Tá? E a bolinha é carregada uma vez por jogo. Então, não sai atirando à vontade. Tá? O que tem de bolinha aqui, dá pra você dar 10 tiros no cada jogador oponente. São 35 a 40 bolinhas. Tá? E toda partida vocês vão receber assim, carregado. Tá? Tá aqui a bolinha, mola pressionada. Tá? Como é que você faz, ó? Até o final, voltou, atirou. Tranquilo? Tranquilo. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai treinar aqui com a arma. Tá legal? Tranquilo? Então, vem uma 1 aqui pra mim, por favor. Fica aí, não. Fica aí, só mesmo. Pera aí. A tua arma ideal é essa aqui, vai. Até o final. Então. Tranquilo? 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 Vem? Não, vai. Pra você a arma ideal é essa aqui? Sim. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo? Se você tá com dúvida se tem bolinha, você atira, ó. Coloca. Tá? Vem o próximo. Faz uma filhinha. Olha só. Pump A é um movimento só. O que é um movimento só? Vai com o press. Tá? Tá carregado. Sim. Já tá carregada. Expliquei tudo. Vai, palpeia, vai até arrasar a palpeada, palpear um movimento só, o mais rápido que você puder, mas tem que vir até o final, não é força, é jeito, não, é uma palpeada, depois atira, quando ela voltar aqui, e o palpe é um movimento só, Entendeu? Agora faz nessa aqui, nessa aqui, você vai trazer até o final aqui, e vai voltar, tem que ouvir o clack, Ok? Ok? Não, calma, agora palpeia essa aqui, palpear aqui um movimento só, você vem até o final e deixa com a tira, tá, palpear, e nessa aqui até o final, e deixar voltar, Nessa daqui, puxa até o final, ela faz o clack e deixa voltar, nunca pontize mais vezes, oito, sim, aqui ó, é porque a bola mesmo deixa ela voltar, entendeu? E aí, você não pode, não pode parar, tudo bem, sem parar no final, é um movimento só, certo? Tudo pronto? Contagem, três, dois, um, valendo! Contagem, três, dois, um, valendo! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí